Falei, mas voltei aqui na atribuição do Adopt Me, galerinha. Hey DJs, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui de Adopt Me. Bom, o meu restinho tá prima na casa... É, mamãezinha aqui. E bom, Adopt Me já falou de Halloween. É muito clave, é muito clave mesmo. E ó, Dia das Bruxas, evento termina em 11 dias, gente. E hoje a gente vai tá vendo aí como é que é essa atribuição. Consegui um time, Rex. E eu também consegui isso aqui da atribuição do Ovo Sócio. E consegui esse bicho aqui do Halloween. Novo bicho. E entre outros pensos que eu vou mostrar pra vocês. Pronto, meu T-Rex já acabou de tomar banho. Agora vamos lá. Chegou novos minigames, muitos bons novos doces. Gente, tô com 120 doces que eu gastei mil ali na caixa. Eu acho muito caras coisas, gente. Não tem esse homem aqui sem cabeça, gente. Ele dá 200 reais todos os dias. Eu acho que todo mundo já sabe, mas eu vou falar. Gente, olha esses itens, que maravilha. Aqui os novos, o Petitoro. Os Cérbulus. Cérbulus ainda estará disponível após o Halloween. Que vai ser de Robux, gente. Ele é muito lindo. Olha que top. Comprar Batibrox. Mil Robux. Robux, Robux. Robux, tudo é Robux. É de mil doces. Chegou aqui a nova, a nova, o novo presente, né? Que é tipo aqueles lá do macaco. Aí chegou o Albino. Gente, olha o Albino. O Albino é muito lindo. Eu ganhei esse aqui. Caixa de Morcego. Normal Morcego, 4 em 5. Albino Morcego, 1 em 5. Então se a gente comprar 5 casas, é certeza que a gente ganha o Albino, gente. Chegou esse santo coelho, que é um fantasma dos minigames. Chegou também esse esqueleto de rei. Gente, é muito caro. Muito caro mesmo. Gente, eu consegui aqui a fábora também. Que a gente tem que fazer o minigame. Pra gente conseguir a fábora. Tem que saber esse minigame aqui, gente. Eu tô montado nela. Mas ela vai sair após o dia 10. Que o dia 10 termina o evento de Halloween. Pessoal que ia ficar mais do dia 10. Mas vai terminar dia 10, dia 11. É no dia 11, pra falar a verdade. O Albino sempre demora aí, né? Mas tudo bem. Ó, chegou os novos minigames, gente. E a gente consegue essa abóbora aqui no minigame desmagar as abóboras. É muito top esse minigame. Você tem que ver esse minigame, gente. Eu acho que vocês já viram esse minigame. Ó, a gente pode montar. E voar. O minigame vai começar em 6 minutos. Gente, em 6 minutos o minigame começa. E...